A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista vai até a próxima sexta-feira. Todas as varas dos Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil estão mobilizadas para conseguir acordos e resolver milhares de casos. Hoje, no segundo dia do evento, um acordo de mais de um milhão de reais foi fechado no TRT da 15ª região, com sede em Campinas, interior de São Paulo. Quem tem mais informações é o repórter Dalaia Solina. Boa noite, Dalaia. Boa noite, William. Boa noite a todos. É verdade, esta é a terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que foi aberta oficialmente ontem pelo vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, em Campinas. E foi de lá que veio esse acordo de mais de um milhão de reais. Um ex-bancário entrou com um processo contra o Banco Votorantim em agosto de 2015. Ele pedia o pagamento de horas extras e diferenças nas comissões. O valor fechado na conciliação, homologada pelo vice-presidente do TST, chegou a 85% da quantia pedida originalmente pelo trabalhador. Até agora, foram arrecadados na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista mais de R$ 180 milhões em mais de 1.800 acordos. E deve vir muito mais por aí, William. Porque o evento vai até sexta-feira. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti